Bom dia, boa tarde, boa noite amigos e amigas do canal Vigilante Games Nostalgia. Hoje eu vou apresentar pra vocês o Game Box de 500 jogos, o famoso Sup3, né, da versão translúcida, que bonito, olha gente, é muito bonito, hein? Pra quem é condicionador de portátil, escreveu em minha mão baratinho a preço de pão. Vamos lá então, ele tem um Gipad muito gostoso mesmo, muito bom, gostei muito, botão Reset, Select, Start, botão A, B, X e Y, versão do Super Nintendo Super Famicom, né, colorido igual ele, olha a telinha dele de 3 polegadas, né, IPS, cores muito bonitas mesmo, aqui de lado dele, vamos lá, não tem nada, aqui embaixo, aqui é a versão de carregamento dele tipo A, que cabe mais chato de achar, aqui a chave liga e desliga, do lado não tem nada e aqui em cima, vamos lá, aqui em cima, minha gente, tem o, aqui é a entrada pra, por na televisão e fone de ouvido, pras duas entradas, aqui atrás ele tem uma bateria de 5 volts, aqui as duas entradas de volume, é estéreo, né, mas é só uma saída que ele tem, vamos lá mostrar a bateria, aquela bateria faça acesso, a qualquer lugar você ache, de 1500 mAh, que dá de 2 a 3 horas de bateria dele, tá, a máquina aí, aqui tem essa rodinha aqui pra aumentar de volume, controlar o volume e chave liga e desliga, vamos ligar? Vamos lá, minha gente, vamos ligar o bicho. Liguei, meu colega disse que não tá nem ligando, só mudei o carregador aqui e começou a ligar, vamos pôr na versão aí. Mas aí galera, quem não é inscrito, se inscreve, deixa aquele like lá, maroto, compartilha o vídeo, se você tem coragem de pagar 50, igual eu paguei nesse game aqui, eu acho que compensou muito, minha gente. No mais, minha gente, Deus abençoe a todos, nosso criador aí, nosso querido Jesus também, e fiquem todos com Deus e até a próxima e tchau, tchau!